Qual a nova estratégia da Karol Conká? Voltamos com os nossos IGTVs semanais e hoje eu quero fazer uma análise da estratégia de imagem que a Karol Conká adotou pra contornar aí toda essa crise de cancelamento que ela enfrentou no BBB quando saiu, né? E não, esse vídeo não é pra falar sobre o comportamento e dar a minha opinião do que eu achei que ela fez lá dentro da casa até porque eu já falei isso demais nos stories então quem quiser saber me segue lá e ativa as notificações mas a gente vai falar da estratégia visual o que ela mudou, que está tentando te convencer do novo discurso dela, da mudança dela e como ela fez isso Karol Conká sempre passou uma mensagem de poder de hierarquia, de autoridade de criatividade, expansividade mas também de mensagem que choca porque isso tem a ver com a personalidade dela também ela sempre gostou muito de trazer no seu discurso sobre a luta que ela enfrentou no rap, na sua vida e como a gente sabe, né? a comunicação não verbal é 93% da sua mensagem então tudo que você quer comunicar não adianta só você falar você tem que carregar isso também no seu tom de voz, no que você veste e na sua linguagem corporal a Karol Conká sempre quis trazer essa retórica de vencedora, de batalhadora então os looks dela remetem a essa mensagem de poder de hierarquia o penteado dela, por exemplo, assim, alto, né? o penteado dela sempre demonstra uma coisa de uma coroa uma coisa de guerreira são elementos que o nosso cérebro no nosso inconsciente percebe sem você saber, você tá entendendo sim aquela mensagem por isso o penteado da Karol Conká é aquele moicano alto que ela conseguia fazer coques, coroas, enfim as roupas também chocam ela usa muita cor forte, vibrante na consultoria de imagem ela com certeza tem um estilo universal, dramático e uma pitada ali do sensual, do glamour então ela sempre vai trazer elementos que chocam e que chamam atenção até nos óculos, nos acessórios, vocês veem se você for analisar pela psicologia das cores que a gente fala ela sempre fazia uso de cores fortes, vibrantes que denotavam força, poder, choque e mesmo quando ela utilizava cores mais brandas como, por exemplo, tem um look branco dela dentro da casa ela fazia mistura de elementos rockers, pesados ou modelagens espetadas porque aí a gente entra nos arquétipos das formas, né como as formas arredondadas são mais suaves e como as formas espetadas, quadradas, tem mais força e gente, eu não estou julgando essa imagem não, tá? pelo contrário, ela é totalmente condizente com a Karol Conká e com sua personalidade com seu discurso então sim, a imagem ali estava até muito sintonizada com a própria Karol Conká o que acontece é que essas mensagens que ela passava de criatividade, expansividade mas também de poder, de hierarquia também são mensagens que não colaboram quando você quer pedir desculpa quando você quer passar uma mensagem de humildade como ela está tentando passar agora porque se você enfrenta o cancelamento de forma bruta, com força o público não reage bem então uma vez que agora ela tem que mudar um pouco do discurso dela ela tem que ter um pouquinho menos de força se mostrar mais humilde reconhecendo que errou e que quer mudar talvez outras mensagens tenham mais a ver com esse discurso e assim que ela saiu da casa o discurso mudou vemos uma nova Karol Conká mais calma, com parcimônia vendo os vídeos do que ela tinha feito e assim, meu Deus, não acredito que eu fiz isso preciso de terapia me desculpa, não sou assim e como que a gente percebe isso no visual? nas primeiras entrevistas que ela deu horas depois de sair da casa que é a Ana Maria Braga de manhã e o programa do Multishow à noite ela ainda estava com os mesmos looks os mesmos figurinos que ela usou dentro da casa até porque, né gente nem deve ter dado tempo de fazer toda uma construção de estratégia visual mas você repara que na Ana Maria Braga ela está exatamente igual e já no Multishow à noite ela já usa o mesmo look que tem aquela coisa ali do militar mas mais aberta com um top mais neutro deixando a imagem aqui um pouco mais neutra ela também não deixou o cabelo alto como ela sempre usa deixou o cabelo mais jogado pra fazer uma coisa mais feminina o cabelo liso aqui, né trazendo essa imagem de fragilidade feminina mais fofa o óculos também que ela usava dentro da casa mas com armação leve não aqueles óculos chocantes então ela já utilizou e já tentou dar uma suavizada na imagem mas na hora que ela vai pra entrevista do Faustão e do Fantástico que já teve mais tempo pra se preparar ela muda inclusive no Fantástico eu quase não a reconheci se você reparar ela tá usando elementos de tons claros principalmente rosa que tem essa coisa da feminilidade e da fragilidade ela tá usando texturas maleáveis que deixa aberta pra comunicação o pompom, gente na blusa pompom, aquela coisa super infantil feminina, fofa doce, né então você vê como essa imagem da doçura é quase uma Madre Teresa de Calcutá pra imagem antiga da Karol Conká e de novo não é questão de gostar ou não gostar esses looks estão totalmente de acordo com esse novo discurso que ela traz que ela está sendo uma pessoa arrependida que ela quer ser uma pessoa melhor que ela está mais aberta e até mesmo na maquiagem ela tá com uma maquiagem muito mais leve ela tem até um aspecto mais pálido porque provavelmente o contraste dela perde um pouco mais de uma maquiagem mais carregada ou até mesmo o estilo dela é tão forte, né que ele precisa de uma maquiagem mais forte então a gente assusta quando a gente vê ela mais leve mas também é intencional e aí que a gente percebe que ela tem sim uma assessoria muito boa de imagem, né da estratégia de imagem dela porque ao mesmo tempo que ela usa elementos claros, né no Faustão, por exemplo ela foi num tom mais rosado salmão com babados que também é uma coisa feminina, né o círculo e o ondulado eles sempre vão passar as mensagens de mais aberta a comunicação de uma pessoa mais frágil de uma pessoa doce mas ela tem também alguns elementos do estilo dela que é o estilo dramático então ao mesmo tempo que ela tem um babado ela tem over babados ela tem um sapato muito chamativo ela tem um cinto muito chamativo então eles conseguiram fazer a mensagem doce juntar com o estilo dela que o nosso estilo universal a gente nunca vai deixar de ter se a gente colocasse a Karol Conká num vestidinho todo lisinho levinho rosinha nem ia encaixar a gente ia ficar tipo chocado o que que é isso, gente? não é a Karol Conká então ela realmente precisava desses elementos mais dramáticos até pra gente reconhecer a Karol Conká, né e por que que eu fiz esse vídeo, gente? é pra justamente mostrar pra vocês que se você souber usar os recursos visuais os elementos certos que tem a ver com você com o seu estilo com o seu discurso com a mensagem que você quer falar você vai ter 93% mais de chance de acertar e a pessoa entender o seu discurso e a sua mensagem porque lembra o que eu disse no início do vídeo 93% de tudo que você comunica e de tudo que você passa como mensagem ao outro é a sua comunicação não verbal então é a sua imagem sua linguagem corporal seu tom de voz então isso sim tem que estar adequado e alinhado com quem você é por dentro com o que você quer dizer ao outro e quem domina isso domina a retórica domina a mensagem se faz ser compreendido e se faz ser entendido muito melhor por isso que eu falo o look certo te faz chegar no seu objetivo se você tiver um objetivo claro e uma mensagem clara você chega onde você quiser então se vocês quiserem saber mais sobre isso né esses recursos visuais o que que cada elemento visual diz sobre você que você não tá percebendo me manda aqui coloca nos comentários que eu tô cheia de ideias de IGTVs conteúdos pros stories eu vou trazendo isso aqui aos poucos mas eu acho que é muito legal a gente compilar tudo num vídeo então comenta aqui pra mim se você quer saber e gente compartilhe com aquela amiga sua que precisa entender isso que precisa entender que a imagem dela não condiz com quem ela é compartilha pra ela entender o tanto que isso faz diferença curte esse vídeo né porque ajuda super o meu trabalho e eu quero saber de vocês vocês repararam essa mudança da Karol Conká te convenceu me conta aqui e eu vou te ver e eu vou te ver e eu vou te ver